Começa agora, Acelerando Transamérica, tudo sobre o automobilismo do Brasil e do mundo, com André Galvão e Leandro Boldaquian. Acelerando, acelerando, vamos juntos com você em mais um programa Acelerando Transamérica, a sua dose semanal de velocidade aqui na Transamérica. Você fica sabendo tudo, mas tudo mesmo a respeito do esporte, a motor pelo planeta. Comigo, André Galvão e com Leandro Boldaquian. E aê, Lele. Tudo bem, meu caro André Galvão? Bom dia, bom dia para o amigo ligado na Transamérica, que é fã da velocidade. Eu estou adorando essa maratona de Fórmula 1, seis corridas em sete finais de semana. Estamos com o segundo treino livre em andamento em Barcelona. Adivinha quem está liderando? Qual equipe que está na frente? Ah, isso é muito fácil, né? As Mercedes novamente na frente, o Bottas já liderou o primeiro treino e o Hamilton agora lidera o segundo treino com uma distância muito grande de tempo para os outros colocados, né, Galvão? A gente tem aí do Verstappen para o Kvyat, que é o décimo quinto, um segundo. Agora, das Mercedes para o Verstappen, quase nove décimos. Ou seja, aquela briga lá atrás, ela existe cada vez maior, só que as Mercedes seguem dominando em Barcelona também. É, mas tem uma novidade aí, hein, que vai entrar nas regras da Fórmula 1 a partir do grande prêmio da Bélgica. Então, já, 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 já a gente vai trazer para você também aqui no nosso Acelerando Transamérica. Pode ser, pode ser que isso dê uma freada nessa... Ah, estou curioso, me conta, vai. ...superioridade da equipe alemã da Mercedes. Mercedes na frente na Fórmula 1, Mercedes na frente na Fórmula E. Tivemos ontem a última etapa do campeonato com dobradinha da equipe alemã. Já, já, vamos trazer todas as informações também para você da Fórmula E. Felipe Massa não é mais piloto da equipe Venturi. Ufa! Foi dispensado ontem, né, pelo menos ficou essa sensação. Logo depois... Batava na cara que alguma coisa ia acontecer, né? Pois é, logo depois da linha de chegada já veio o comunicado da equipe que Felipe Massa não continuaria correndo pela Venturi a partir da próxima temporada. Tudo isso com o Rafael Paco, como piloto Transamérica na mesa de som. Com o Rodrigo Nascimento, nosso chefe de equipe de produção. E com você que participa conosco enviando sua mensagem via Twitter, arroba TR Esportes e via o WhatsApp 99775-5354. 99775-5354. Capriche no seu recado, grave a sua mensagem, porque as melhores mensagens de áudio vão para o ar aqui no nosso Acelerando Transamérica. Bom, meus amigos, a gente começa pisando fundo. Olha, está rolando a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Espanha. Mas a gente já já fala do GP da Espanha, da Fórmula 1, até para a gente fazer a parte final do programa, que a gente entrega para o Papo de Crack, primeira edição, com os resultados mais atualizados da Fórmula 1. O Remetor está na frente lá na segunda sessão de treinos livres. O primeiro assunto vai ser a Fórmula E, porque ontem nós tivemos essa decisão da equipe Venturi de, ao que tudo indica, dispensar o brasileiro Felipe Massa. Nós não temos a confirmação, o comunicado veio em conjunto, o Massa também falou neste comunicado que estava grato pelo tempo que ele recebeu, na equipe Venturi, mas enfim, soou esquisito o fato do comunicado ter saído logo após a linha de chegada. Já estava pronto, né? Estava prontíssimo. Já estava bem pronto. E assim, e pareceu uma necessidade da equipe de dizer, pelo amor de Deus, esse aqui não corre mais, tá? Pareceu uma necessidade, porque pelo jeito que foi, foi até uma forma deselegante. A corrida não tinha nem acabado direito ainda, tinham passado os primeiros colocados ali pela linha de chegada. Eu nem sei se o Massa tinha passado, porque o Massa terminou em 13º lugar. eu não sei, eu sei que literalmente passou na linha de chegada, saiu o comunicado, foi divulgado para o mundo inteiro que o Massa estava fora da equipe Venturi. Ele não conseguiu nem descer do carro, né? Então... Já escreveram e apertaram, estavam só esperando apertar o Enter, na hora que ele passar na... Passar na linha de chegada, né? Passar na linha de chegada. Passou e enviou. Ele fez 24 E-Prix, né? Em dois anos. O melhor resultado dele foi em Mônaco, 2019, com o terceiro lugar. E fez apenas 3 pontos. 3 este ano. 3 pontos este ano, contra 41 do Eduardo Mortara, que foi o seu companheiro na Venturi. É. Ele tomou um pau violento. Literalmente é isso. A gente não quer dizer... Em outras letras, foi um banho. É. Ele perdeu de 41 a 3 do Mortara. O carro dele não era dos melhores do grid, né? O carro da Venturi não era dos melhores do grid, né? Tinham muitos carros à frente. A Tec-Tita, que dominou a temporada. A própria Mercedes, que já estreou com tudo. BMW, Jaguar, Nissan. Audi, que não foi tão bem, mas era melhor. Enfim, era carro pra meio do grid mesmo. Carro pra metade do pelotão. Mas o problema foi ele ter apanhado, assim, do Mortara, do companheiro dele de equipe, né? O Felipe Massa fracassou, infelizmente, na Fórmula E. Ele falou, ele deu sua versão oficial ontem, em Berlim, a respeito da saída da Fórmula E. Fala, Felipe Massa! Sim, lógico que eu tive uma experiência, né? Em participar desses dois anos aqui pela Rocket Venturi. Foi um prazer, conheci pessoas novas, conheci uma categoria diferente. E me diverti, mas também tive muitos problemas que realmente eu não imaginava. Não só problemas da minha parte, mas problemas onde acabou tirando muitos resultados importantes aí que eu poderia ter tido, né? E, logicamente, sempre fui um piloto vitorioso, um piloto que consegui vitórias em todas as categorias que eu disputei. E, infelizmente, as coisas não estavam acontecendo da maneira que eu imaginava. Então, eu tomei essa decisão, já vim pra essas corridas, praticamente decidido, né? Que eu iria abandonar a equipe. E, mesmo assim, eu queria agradecer a equipe, queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a amizade, né? De pessoas que confiaram, sem dúvida, em mim. Como o Gil do Pastor, que é o dono da equipe. Como a Suzy Wolf. Como todos os engenheiros, mecânicos, né? E, mais do que isso, pros fãs que sempre me acompanharam, sempre torceram por mim. Então, eu queria agradecer. Um beijo a todos vocês. E eu vou seguir o meu rumo, sem dúvida. Não sei o que eu vou fazer, vou pensar. E, logicamente, eu adoro correr, adoro competir. Isso é o que eu sempre fiz na minha vida. E, se tiver, sem dúvida, uma oportunidade bacana, onde eu me divirta, onde eu tenha aquilo que eu quero, né? Um carro competitivo pra lutar por vitórias e campeonatos. Mas, aí, eu vou pensar duas vezes em continuar. Então, obrigado. Tamo junto. Valeu, Felipe. É claro que a gente tem um respeito muito grande pelo Felipe Massa. Um dos pilotos mais importantes do Brasil, né? Neste século XXI. Foi um vencedor, né? Na Ferrari. Onze vitórias na Ferrari. Claro que perdeu o campeonato por um ponto pro inglês Lewis Hamilton. Mas, a gente não pode deixar de reconhecer aquilo que ele fez ao longo da carreira na Fórmula 1. Mas, na Fórmula E, não deu certo. E, ele falou aí, né, Lelê? Que ele tinha decidido, praticamente, abandonar a equipe. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei de quem partiu a decisão. Ele não confirma isso. Apenas diz que ele já tinha, praticamente, decidido abandonar. Era uma coisa que ele pareceu já saber, né? Que ia acontecer aquilo que aconteceu ontem. Agora, a minha pergunta pra você, Gavão. Você acha que ele não se adaptou aos carros elétricos? Ou ele realmente... Como é que eu posso colocar aqui? Vai. Foi uma decepção, de fato. Ele foi mal. Foi mal, cara. Simplesmente foi mal. É, ele pode não ter se adaptado. Faz parte, né? Da vida de qualquer piloto. De repente, você se dá bem com um tipo de carro, com outro não. O carro elétrico é diferente. As corridas até parecem um pouco com o kart, né? Os pilotos... Vão se batendo, né? Os pilotos, pra fazer ultrapassagem, às vezes, até encostam um no outro. Então, é diferente mesmo. E, de repente, não deu certo. O Felipe Massa disse aí que vai procurar algum lugar onde ele possa ser vencedor, né? Ter um carro bom, competitivo. Na Fórmula E não tem mais nenhum carro bom, vago. Estou ocupado já. É, pra próxima temporada. Então, me parece que é o fim da linha para o Felipe Massa na Fórmula E. É isso, meus amigos. Vamos ver se ele, de repente, volta pro Brasil pra correr na Stock Car. Seria uma atração, né? Ou alguma outra categoria de turismo. A gente vai saber, claro, os próximos passos do Felipe Massa nos próximos dias ou nos próximos meses. Falamos da Fórmula E, que teve ontem na sua última etapa dobradinha da Mercedes. Com o Stoffel Van Dorn vencendo e, em segundo lugar, o Nick De Vries. O Van Dorn foi vice-campeão da Fórmula E, só atrás do português Antônio Félix da Costa. Amanhã a gente vai apresentar uma entrevista com o português Antônio Félix da Costa, no Acelerando Especial de Sábado Transamérica. 11 da manhã, hein? Coladinho com o treino da Fórmula 1. O campeão da Fórmula E vai falar com a gente aqui na Transamérica. E a Mercedes já estreou, então, com um vice-campeonato no primeiro ano. Vice-campeonato com o Stoffel Van Dorn. Uma dobradinha na última etapa e um terceiro lugar no campeonato de equipes, só atrás da Nissan e da Tec-Tita. A Mercedes nunca tá pra brincadeira. Nunca tá pra brincadeira e o Van Dorn fez uma excelente bolha em Berlim. Ele foi um dos destaques nessa volta da Fórmula E. Ele, claro, o português Antônio Félix da Costa. E o Van Dorn só não foi correr pela Fórmula 1, quando o Pérez tava fora. O Pérez voltou agora nesse GP da Espanha. Da Espanha, porque ele tava justamente na Fórmula E e valeu a pena, porque ele colocou, ele voltou a ter o nome... Ele já é campeão da Fórmula E, o Van Dorn, e agora teve a chance de... O Van Dorn, ele foi, na verdade, pela primeira vez vice-campeão, né? É, verdade, confundi, é verdade. É, porque ele tá na segunda temporada dele na Fórmula E. É verdade, você tem razão. E ele não pôde correr pela Fórmula 1 justamente porque ele tava lá na Fórmula E. Esse seria um dos nomes, aí é o Racing Point, optou pelo Huckenberg. Mas, enfim, já passou pela Fórmula 1 o Van Dorn. Sim. Tem até uma vasta experiência. Campeão da GP2. Um piloto muito rápido. Com certeza, um piloto de respeito. Bom, o Di Grassi deve ser o único brasileiro na Fórmula E no ano que vem. Eu confundi com o Boemi. Ele terminou em sexto lugar, é isso. O Boemi foi campeão na Fórmula E. Exato, exato. Mas tinha o Boemi que já também correu de Fórmula 1. O Di Grassi que terminou em sexto lugar na corrida ontem e em sexto lugar no campeonato também. Tem ouvinte pra participar com a gente? Põe no ar, Rafael Paco! Acelerando, acelerando. Aqui quem fala é o Jefferson Alves de Osasco. Gostaria de saber se vocês acham que o Max Verstappen pode fazer frente com os pilotos da Mercedes e tentar um título inédito pra ele. E pra equipe dele também. E Galvão, esse será o pior ano da história da Ferrari? Um forte abraço a todos aí. Sextou! Sextou, meu parceiro! É um dos piores anos da Ferrari, com certeza. Faz tempo que a Ferrari não tinha um carro tão ruim. Acho que desde 2005 a Ferrari não tinha um carro tão ruim. mesmo assim não era tão ruim como o desse ano, 2020. E o Verstappen sim. O Verstappen poderia brigar por título, né? Se ele tivesse condições de disputar no mano a mano com a Mercedes. Vamos aguardar pra ver. Mais gente que faz o programa com a gente. Não, vamos lá. Mais um, mais um. Depois eu falo. Vamos lá. Acelerando! Bom dia, meus amigos. Lele e André Galvão. O que vocês estão achando aí dessa... Dessa retirada do... Do modo... Modo festa aí. E a declaração do Lewis Hamilton. O que vocês acharam da declaração que ele deu aí? Falando que é perseguição aí com ele. Pergunta... Excelente, hein? Excelente, amigo. Porque assim a gente já começa a falar da Fórmula 1, né? Este é o principal tema que tá rolando no GP da Espanha. Na verdade, pra este final de semana, essa regra não entrará ainda em vigor. Mas sim a partir do próximo GP, o Grande Prêmio da Bélgica, no último domingo de agosto. O modo festa, que nada mais era do que um mapeamento especial utilizado no motor, né? Para a classificação, está proibido pela FIA. A Fórmula 1, a partir do Grande Prêmio da Bélgica, não permitirá mais que os pilotos coloquem esse mapeamento mais agressivo do motor pra fazer suas classificações. Então isso, qual que é o objetivo? Sim, o objetivo é tentar frear um pouco a superioridade da Mercedes. É deixar o carro em ritmo de corrida, basicamente isso. É claro que isso aí... É, de repente, o que eles faziam antigamente, vamos supor, de você fazer uma volta rápida com pouco combustível, você ganhar tempo. Isso vai continuar acontecendo. Então, são medidas que eles estão, na verdade, eles vão minimizar pra você ter aquela volta mais rápida, ter um carro melhor. Você já tem um carro melhor e condições melhores pra dar a volta mais rápida, você tem que facilitar o trabalho da Mercedes. Exato. Então eles vão tirar isso aí deles. Eu já ouvi até de alguns engenheiros, amigos meus, que isso aí vão burlar rapidinho, que vão fazer lá uma diferenciação no combustível, na mistura do combustível e daqui a pouco os carros estão com a mesma potência que teriam com esse mapeamento mais agressivo do motor. Eu já ouvi isso. Mas, enfim, o objetivo é esse, tá? O objetivo é tirar um pouco dessa potência extra dos motores e quem tá se beneficiando disso é a Mercedes. E as equipes com motores Mercedes. Então, pra Mercedes, não deve fazer tanta diferença, porque, afinal de contas, a Mercedes tá um segundo na frente do resto. Então, mesmo que ela caia, ela vai continuar meio segundo na frente do resto, né? Então, provavelmente, a Mercedes vai continuar com muita facilidade nas classificações. O problema da Mercedes tá nas corridas. É, quando o calor é muito forte. Agora, a Racing Point e a Williams, sim, essas podem despencar as duas equipes. E aí, amigo, isso pode fazer a diferença no grid. Veja, o interesse, talvez, seja derrubar a Racing Point, que já foi punida com os 15 pontos lá no campeonato. As equipes, né? A Renault, a Red Bull, estão contra a Racing Point. A McLaren, a Ferrari. Porque sabe que é, estão brigando com eles, pelo Mundial de Construtores, porque na Mercedes ninguém chega. Então, talvez seja uma medida pra pegar muito mais a Mercedes 2 do que propriamente a Mercedes principal, a Mercedes Rosa. É difícil alcançar a Mercedes principal, quase impossível. Então, é isso, gente. Encerrando o programa com os treinos livres para o grande prêmio da Espanha. Tá rolando a segunda sessão. Lewis Hamilton na frente e não vai mudar mais, porque eles já estão fazendo simulações de corrida agora. Então, o Hamilton tem dois décimos de vantagem para o Valtteri Bottas. O Verstappen, terceiro colocado, oito décimos atrás. Depois, o Ricciardo com a Renault e o Grosjean com a Haas em quinto lugar. O Ricciardo, nesse grande prêmio, se ele pegar um pódio, que não vai, desde 2016, a Renault para o pódio, nessa volta da Fórmula 1. O Círio Abitabu, lá, o chefe vai fazer uma tatuagem e o Ricciardo vai escolher onde ele vai fazer a tatuagem. Não, não. O Ricciardo vai escolher o desenho. O desenho e o local. Não, o Círio, ele escolhe o local e o tamanho. O desenho é o Ricciardo que escolhe. Uau, broadeira. Vamos ver o que vai dar isso aí. É, o Ricciardo está bem nos treinos livres e a Ferrari está ali atrás, né? Acho que o Leclerc é o sexto colocado, mas, olha, nas atuais condições, se a Ferrari conseguir largar entre os seis primeiros, está bom. Amanhã, 10 da manhã, tem o treino oficial que define o grid de largada para o grande prêmio da Espanha. E aqui, na Transamérica, logo em seguida, às 11 da manhã, você liga o rádio para curtir o pós-treino e tudo sobre a corrida. No Acelerando, especial de sábado, Transamérica, a gente vai falar de MotoGP, de Indy 500 também, para você, tá certo? Muito obrigado, Rafael Paco, na mesa de som, valeu. O Daniel Santa Rosa, auxiliou na produção também. O Rodrigo Nascimento, nosso chefe de equipe. Eu, André Galvão, continuo por aqui. Depois do intervalo, tem o Papo de Crack, primeira edição, com o Guilherme Laje. Valeu, Nenê. Vamos para o boxe. Boxe, vamos para o boxe. Você ouviu Acelerando Transamérica.